O próximo passo consiste em reformular os nossos tetos falsos e acrescentar iluminação artificial à nossa casa de banho. Nós temos a casa de banho neste momento, neste passo. Vamos voltar um bocadinho atrás, vamos novamente para o nosso módulo 2D, vou clicar aqui neste simbolo que aparece aqui uma planta, clico, e ele volta-me a apresentar a minha planta em 2D. Antes disso, eu devia ter feito aqui uma operação na casa de banho porque o que eu pretendo é o seguinte. Eu quero colocar um teto falso relativamente mais baixo neste espaço até à banheira, e depois no espaço da banheira pôr o teto falso ligeiramente mais alto, para depois ter lateralmente, na ligação entre os dois tetos falsos, ter uma grelha de ventilação e estar completamente oculta. Portanto, o que eu vou fazer é perceber qual é a dimensão da largura da minha banheira. Para isso, vou aqui a Modify, Query, e seleciono Distance Between do Paralelo Surface. Portanto, a distância entre duas faces paralelas. Seleciono aqui, seleciono esta face lateral da banheira e seleciono esta parede. Portanto, temos 749 milímetros de distância entre uma face e outra. Portanto, vamos reter esta medida, 749, e vamos então voltar ao nosso modo 2D. Onde o que eu vou fazer vai ser eliminar o teto falso que eu tenho já colocado. Vou selecioná-lo aqui, ele aparece neste contorno verde, e só tenho que clicar aqui no botão Delete, e imediatamente ele apaga aquele teto falso. Vamos então redesenhar os tetos falsos. Portanto, vamos aqui ao menu Room, e seleciono Draw Ceiling. Draw Ceiling serve para desenhar tetos. Vou a Draw Ceiling, começo neste ponto aqui, neste cantinho, vou até aqui, e agora para aqui marco 749, que é a largura que eu tenho, portanto, para a minha banheira. Não tem nada a ver com um desenho 2D que ele está, portanto, são coisas totalmente distintas. E vou fazer o teto falso até aqui, 1750, penso eu que é o comprimento, e carrego no botão direito do rato. E agora só tenho que indicar a altura que eu quero teto falso. Até vou colocar aqui o teto falso a 2.550, portanto, 2,55 metros em relação ao chão. Portanto, não vou alterar nenhuma destas definições, só coloco aqui em Elevation a altura do teto falso. Faço OK, e aqui está o meu teto falso. Nesta zona aqui, o teto falso vai estar a 2,40 metros. Portanto, vamos outra vez a Room, Draw Ceiling, e vamos desenhar o teto falso no espaço que falta. Carrego no botão direito do rato, e defino como Elevation, 2,40 metros, e faço OK. Portanto, ele aparece aqui estas duas legendas, conforme podem ver, portanto, aqui neste devido lugar. Se eu quiser, posso modificar a localização das legendas, para elas não ficarem ali sobrepostas. E vamos então agora... Aliás, a escolha não foi muito boa, porque vai parar ali onde eu quero colocar a iluminação. Portanto, o que é que eu quero agora? Eu quero colocar aqui alguns pontos de luz nesta casa de banho. Nomeadamente, um ponto de luz aqui no meio da casa de banho, dois pontos de luz aqui por cima do lavatório, Portanto, e à partida, penso que será suficiente. Portanto, vamos começar por buscar aqui o centro deste espaço. Primeiro, vamos desenhar linhas de referência para nos orientarmos. Para acharmos o centro deste espaço, a melhor forma é vir aqui ao comando Line, e desenhar uma linha na diagonal neste espaço. Eu vou só desligar aqui o Snap at Angle, senão ele não vai permitir fazer a diagonal. Ele só faz ângulos de acordo com uma determinada abertura. E então tenho aqui o ponto médio desta linha, que me vai servir para colocar um ponto de luz. Depois, aqui eu quero dois pontos de luz equidistantes. Como é que eu faço? Faço uma linha desde este ponto até aqui. Vou tentar selecionar esta linha. Não vai ser muito, muito fácil. Mas vou fazer uma janela daqui por outra. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um alinhante daqui até aqui. Vamos só pôr outra vez aqui o Snap at Angle a funcionar. E vamos mover esta linha. Vou selecionar o comando Move. E vou mover daqui até aqui cerca de 250. Portanto, e ficamos com o alinhamento dos meus projetores. Vai ser o alinhamento desta linha que aqui está. E então, o que é que eu vou fazer? Vou começar por colocar aqui um ponto de luz. Portanto, só tenho que vir aqui ao menu Room. E selecionar Spotlight. Portanto, vamos criar um ponto de luz. Vou aqui buscar o ponto médio. E clico ali. Portanto, lá está. Ele criou-me o ponto de luz. Aqui, eu não quero só um ponto de luz. Eu quero dois. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou a Room. E seleciono aqui a opção Linear Spotlight. E ao selecionar Linear Spotlight, vou clicar no primeiro ponto da linha que desejarei. Até aqui. Claro que eu não quero nenhum ponto de luz aqui, nem aqui. Eu quero um aqui e outro aqui. Portanto, o que eu faço é dizer que quero dois pontos de luz. Até aqui tudo bem. Mas ele está-me a colocar um numa extremidade e outro noutra. Mas se eu ativar esta opção Skip Both Ends. Portanto, ele elimina neste e neste. E coloca os equidistantes aqui. Querem ver? Só tenho que fazer OK. E aqui estão, então, os meus dois pontos de luz. A seguir, passo para o módulo 3D. E vamos ver como é que as coisas se estão a passar. Ele pergunta-me se eu quero criar novas configurações. Mas, não se esqueçam, sempre carregarem não. Sempre que passam do 2D para o 3D. Caso contrário, ele vai-vos alterar a cozinha, por exemplo. Portanto, e eventualmente todos os módulos que estejam a utilizar. E a seguir, vamos entrar aqui no espaço da casa de banho. E cá está. Temos um ponto de luz aqui no teto. E temos dois pontos de luz também ali junto mais à parede. Portanto, por cima do lavatório. E então, o que é que eu vou fazer a seguir? Eu vou editar este ponto de luz para que ele fique, portanto, com a potência que eu pretendo. Para isso, vamos aqui ao menu Light. E vou selecionar a opção Light Property. Faço aqui Light Property. Ele sabe-me indicar aqui os outros pontos de luz que existem já nos outros espaços. Não liguem muito a isso. E vamos selecionar este ponto de luz, que é o que eu quero neste momento editar. Ele está com 10 watts. Portanto, o que eu vou fazer vai ser aumentar a potência para 60. Estamos a falar de luzes normais. Não estamos a falar de luzes leve. Posso, eventualmente, alterar a cor da luz se eu quiser. Portanto, só tenho que vir aqui editar para ter uma luz mais amarelada, se eu assim o desejar. E posso também, por exemplo, aumentar o espectro da abertura do meu ponto de luz. E, eventualmente, se eu quiser, também posso direcioná-lo na direção de um determinado objeto. Portanto, não é isso que eu quero. Está feito. Só tenho que fechar. Agora, vamos fazer a mesma coisa estes dois focos. Portanto, vou aqui novamente a Light. Light Property. E, nesta vez, vou selecionar uma janela daqui até aqui. Lá está. A luz é branca. Vamos também pôr uma luz amarelada. Vamos, neste caso, reduzir um bocadinho a abertura dos focos, porque eles são muito próximos. Vamos pô-los aqui a 30 graus. E, eventualmente, se quiséssemos, podíamos pô-los direcionados para a parede. Portanto, mas não vou fazer isso. Vou manter conforme está. E faço Close. E, a partir deste momento, eu tenho os meus elementos de iluminação. Agora, dizem vocês que no espaço da banheira não temos muita luz. Portanto, aquilo que vamos fazer é um pequeno truque, que será criarmos uma luz indireta aqui, a partir da face. Desta face que aqui está. Portanto, eu quero transformar isto numa luz indireta. Como é que eu faço? Vou aqui ao menu Light e seleciono a opção New Light. Portanto, criar uma nova luz. Ele pede-me para selecionar uma superfície. Reparem, ele pede Selected Surface, onde eu quero colocar a luz. Portanto, eu vou colocar a minha luz nesta superfície e carrego no botão direito do rato. Ele, neste momento, criou a luz, só que simplesmente eu não a consigo visualizar aqui, porque não tenho absolutamente lá nada. Então, o que eu vou fazer é seguir outra vez a Light, Light Property, e aqui está a minha luz, portanto, que é uma General Light, que eu agora posso transformar num outro tipo de luz, se eu assim o desejar. Eu posso criar um Spotlight, um Sunlight. Portanto, no meu caso, eu vou criar um General Light, portanto, que é uma luz mais, portanto, uma luz contínua, portanto, é uma placa de luz. Vou também pôr uma luz mais amarelada, vamos modificar aqui, e não lhe vou dar tanta potência, vamos pôr só aqui 2000. Eventualmente, eu podia alterar isto aqui, por exemplo, pôr, sei lá, 10 Watts, se eu quiser, optar por outro tipo de luz. Faço Close, e a partir de agora, eu já tenho quer os tetos falsos, quer a iluminação preparada para ser utilizada no projeto, portanto, agora eu só tenho que testar se realmente está tudo bem. Para fazer isso, vou fazer uma renderização muito rápida. Eu começo por vir aqui esta ferramenta que se chama Lights On, para ligar as luzes, portanto, ele agora vai fazer o estudo da iluminação neste espaço. Portanto, ele vai aparecer aqui uma barra no canto inferior esquerdo a dizer Ray Tracing, e depois aparece um valor entre parênteses, neste momento está em 2. Eu aconselho a que chegue pelo menos a 20, mais do que isso também é excessivo, e no final, quando chegar a 20, só temos que carregar em Stop, portanto, será mais do que suficiente para termos a qualidade necessária para trabalharmos. Eu, neste caso, vou já carregar em Stop, para não estender muito este vídeo, mas, de qualquer forma, já vamos chegar a alguma conclusão. Reparem que a luz chegou mais, o espaço ficou mais amarelado, e agora, se eu vier aqui a Light, e selecionar Light Adjustment, eu vou ajustar a luminosidade. A luminosidade mais sobre um efeito de brilho, ou seja, do que for. Portanto, eu aqui vou carregar em Auto, com o meu ponto de partida, e posso aumentar o brilho, ou reduzir o brilho, se eu assim o desejar. Portanto, eu começo a chegar à conclusão que a luz está demasiado amarela em relação àquilo que eu pretendia. Aquilo que nós estamos aqui a ver, é já uma aproximação daquilo que vai ser, portanto, a renderização do nosso espaço. Eu vou fazer OK, e agora, se eu quiser pré-visualizar, só tenho que vir aqui a Save, faço, coloco em Array, Quick Effect, faço OK, e ele vai-me fazer aqui uma renderização muito simples, para eu ter uma ideia de como é que o nosso espaço vai funcionar, portanto, já depois de ser renderizado. Reparem que já temos o efeito dos focos aqui a serem projetados nestas paredes, já temos o reflexo dos materiais, provavelmente um bocadinho exagerado, mas de qualquer forma, como podem ver, já temos aqui uma aproximação daquilo que vai ser, portanto, a apresentação do nosso trabalho ao nosso cliente. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final neste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do KD Max, do SketchUp, do Artline XP, do ZWK e de outros programas que comercializamos na Iberkab. Despeço-me com amizade e aguardo para vocês no próximo vídeo, onde vamos criar um novo armário para colocar o lavatório da casa de banho, utilizando módulos de cozinha. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto